Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai fazer um vlogão. Eu tô aqui no maior outlet de São Paulo que se chama Catarina Fashion Outlet. Na verdade nem fica em São Paulo, fica próximo. Estamos aqui, Gabriela, minha prima, veio dar um rolê aqui com a gente em São Paulo. Meu maridinho lindo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde. E a gente veio aqui nesse outlet com o intuito de passear, conhecer, aproveitar aí uma tarde gostosa, levar minha prima pra passear aqui em São Paulo, porque ela não conhece muito da cidade. E nosso intuito é não comprar nada hoje. Mentiroso! Só vai comprar se for alguma coisa que estiver valendo muito a pena. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do outlet, fazer um tour e tudo mais. Então bora lá, espero que vocês gostem da ideia do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Dez mil seiscentos e quarenta reais. Se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito e bora lá, ó. A gente entra aqui, ó, a gente deixou o carro estacionado aqui e aqui a primeira loja que a gente passou já é a Gucci. Nesse outlet aqui, amor, fiquei sabendo que tem lojas caras, chiques, de marca. E super caras. Super caras e lojas mais baratas, as lojas tradicionais dos outlets, tipo o Adidas, Nike. Ah, mas tem ali, ó, R$1850. Nossa, isso é o preço de outlet? Dez mil reais? Na Avenida Paulista por cincuenta. Que? Tem lá no Paraguai também, por cento pila. Olha aqui, essa aqui, ó, R$9.700. Tá barato ou não tá? Fala que nem aquele cara, amor, do TikTok. Tá barato demais! Ó, tem outlet da Sephora, pode ser que tenha maquiagem barata. Acho que eu tô precisando. Só o que precisa, só o necessário. Amiga, eu aprendi com você. É isso aí. Eu vejo uma coisa, eu falo, eu preciso disso? Não preciso, aí eu não compro. Mas eu preciso de uma mochila e talvez de uma maquiagem e... O que mais que eu tinha dito? Calcinha. Só isso. Olha que legal as lojas aqui, tipo uma galeria. Tem um outback no outlet. Bem louco! Legal, será que tem costelinho em promoção? Ó, tem um kioskinho da Vivara. Ah, eu quero ver se a gente tem... Acho algumas coisas, tipo, super baratas. Sorvetinho na promoção, bate de late. Ah, esse é baratinho, né? Vamos ver aqui o que tem de promoção. Ó, tem perfume aqui, ó. Perfume de R$639,00 por R$447,00. É hoje, hein, gente? Compre, compre, compre. Tá na hora de aproveitar. Ó, perfuminho da Hermes aqui. Quanto que tá? R$426,00 o kit. Só que eu já cheirei esse perfume aqui. Eu não achei nada demais. Ó, promoção de R$45,00 por R$321,00. Qual é a promoção? Botei, né? Meu Deus! Olha isso, Gabriela! De R$45,00 por R$321,00. Eu quero pagar o preço cheio. Ei, sabe quanto que eu paguei na minha base da Clinique lá na Marchos? Quanto? R$10,00, velho. Dá R$50,00. Aqui no outlet tá R$98,00. Mas aquilo tá uma chave, né? Ó, basezinha da Clinique. Ó, iluminador da MAC. Olha o iluminador da MAC. Tá barato, ó. De R$279,00. Tá por R$139,00. Lindo! Lindo, né? É uma pantera. Olha o brilho, tá batendo sol. Uma pantera. É da Pantera Negra do filme. Ó, aqui tem um serum da Estelauder. De R$589,00 por R$382,00. Nossa, nada tá muito barato, né? Cara, eu paguei esse Lip Injection também R$10,00, R$50,00. Aí, ó. Mas esse aqui é o kit, tá? É os três produtos. Ah, que chique. De R$379,00 por R$189,00. O que é eyeshadow primer? Quem que usa eyeshadow primer? Ó, o kit da Kylie tá na promoção também, ó. De R$299,00 por R$209,00. Kit da Kylie Jenner. Lápis e batom. Olha que legal. Tem um outlet da O Boticário ali também. Ai, eu adoro. É bom também. Queríamos entrar na Tome, mas não estamos com coragem de entrar, gente. Um moletom de R$999,00 por R$799,00. Uma camisetinha básica de R$229,00 por R$189,00. A mochilinha. A Gabi tá querendo uma mochila, ó. Esse aqui tá barato, hein? De R$899,00 por R$649,00. Aproveitar a promoção, né? Meu, não dá pra... Eu não... Tem dinheiro... Dá num boné, R$250,00. Nem pra comprar um boné. O kit de cueca. Amor, a cuequinha pra você é R$259,00 o kit de cueca com três. Maravilha, acho que eu vou levar uns três já. Meu Deus, gente. Muito caro, né? Ó, gente, a gente entrou numa loja aqui da Outlet bem legal. Tem Farm com desconto. Tem Nativossa. O nome da loja aqui é Off. E aí tá tudo remortado as etiquetas, ó. Tipo, tem vários croppeds da Farm que tá, por exemplo, ó, de R$269,00 por R$188,00. Esse aqui estampadinho de R$169,00 por R$118,00. Ó, os croppeds. Minha, olha esse tênis. Que coisa mais linda. Ai, eu achei muito lindo. De R$489,00 por R$318,00. Isso aqui dura a vida inteira. O degradê, ele é um tênis pesadão, né? Hum, hum. Ó, o Douglas, que é o atendente aqui da loja, acabou de falar pra gente que em cima de todas as peças aqui do menor valor ainda tem 15% de desconto. Olha que linda essa calça da Farm, bordado. Linda, né? É. Tá de R$698,00 por R$558,00. Olha o look. Linda. Meu Deus, que blusa linda. Ó, de R$239,00 por R$143,00. Mais 15%. Experimenta pra gente ver. Linda, né? Esqueça a calça aqui, acho que não vai servir, né? Ih, nosso intuito é não comprar nada hoje. Separei então umas pecinhas pra provar, ó. Essa calça e essa blusinha aqui da Farm. Aí, ó, encontrei essa calça aqui da Nati Vossa. Ela tá de R$578,00 por R$349,00. Baratinho, hein? Hoje a gente veio pra aproveitar mesmo. Não tá nada barato, né? Mas já que eu tô aqui, vou provar pra mostrar pra vocês, ó. Tem várias coisas dessa marca aqui. Pra quem gosta, nessa loja aqui tem muitas peças em outlet e tem numeração, ó. Esse vestido também tá uma bagatela de R$828,00. Cê é maluco, ué? Por R$469,00. Ô, você é idiota! Quase metade do preço, hein? Né? Gente, encontrei também umas peças da Animália, ó. Essa calça da Animália eu até achei que tá valendo a pena. Porque ela tá de R$428,00 por R$199,00. Então, assim, né? Não tá tão caro assim. Bom, vou experimentar e mostro pra vocês. Deixa eu ver se qual fica mais bonito. Tá se seguindo? Caraca, Esmeu! Olha como ele que tá lindo! Que venda, etiqueta rosa e combina. Ai, que venda! Meu Deus, sua cara! Que ódio! Não, a gente vai usar você inteirinha, hein? Olha que lindo esse short, amiga. Muito lindo. Eu não tinha visto ele. Vamos ver. E eu nem gosto dos pais. Ó, esse short aqui da Gave da Animália, ele tá de R$448,00 por R$199,00. Mais 15%, então vai ficar, tipo, barato. E a blusa? Vamos ver. Também é da Animália, de R$338,00 por R$169,00. E o bom é que o Outlet aqui no Brasil dá pra parcelar, diferente do... Ó o meu look aqui. Coloquei a calça da Nativosa com a blusinha da Farmy. Que blusinha mais linda! A blusinha ficou linda, a calça eu não gostei. É, a calça eu não... Nossa, que coazão, né? Né? Mas a blusinha eu achei bem bonita mesmo. Tipo, o bicho é super bem. Se fosse um número maior, ficaria mais bonito. É. Prova que a aula... Não serviu. Ó. Por mais que eu tente, essa aqui não entrou. E não tem outra numeração dela, mas é bonita, né? Bonita. Bem diferente, pena que não serviu. Botaria uma calça que serviu, mas acho que ela ficou um pouquinho grande. O que você acha? É, ficou bem... Boyfriend, né? Aham. Ó, despojada. É, a mais bonita é agora, mas ficou com um saquinho ali, né? Ficou, né? Ainda mais depois, tipo, quando ela lacear. E aí a blusinha também. Mas a outra blusinha eu achei mais bonitinha. Mas ó, essa aqui é da Farm também. Ah, é essa blusinha? Você não gostou? Ah, quer provar pra você? Eu acho que não é muito meu estilo, esses babadinhos. Quer? Eu dou pra você provar ela. Aí falta provar esse vestido aqui. E o vestidinho, olha como é que ficou. Gostou, amor? Ah, achei que ele, ó... Daqui pra cima, parece uma camisa. Aham. Aí, vira vestido. Vira vestido embaixo. É. Dos três looks, qual foi o seu preferido? O penúltimo. O penúltimo, da calça larga com a blusinha soltinha. Isso, esse aí é muito caro porque ele entrega. É, eu também achei lindo que ela levantou os braços e ficou pelado. Vocês comentem aqui embaixo qual foi o preferido de vocês. E aí, voltou pro mesmo look, né? Gostou, né? Eu tô pensando se eu preciso. Ficou lindo e você? E daria de entrar na nossa loja? E aí, vocês acham que a Gabi tem que levar esse look? Ou não? Vai combinar com Portugal? Eu vou lá falar com a minha mãe e eu já volto. E quando a gente dá um rolê, assim, por um outlet, a primeira coisa que a gente pensa é naqueles outlets que tem lá nos Estados Unidos. A gente até fica comparando os preços, né? Como vocês viram, daqui com o preço de lá. E, gente, se vocês forem viajar pros Estados Unidos, vocês precisam ter o cartão da Nômade, que é o cartão pra você levar os seus dólares e pagar tudo em débito lá. Inclusive, se você já tiver com uma viagem marcada e não der tempo do seu cartão chegar, você pode fazer o cadastro no aplicativo e utilizar o seu cartão de crédito na wallet do celular, pagando por aproximação. Aproveita pra ganhar até 20 dólares utilizando o meu código ANABOCK20 quando você fizer o seu cadastro. Na sua primeira remessa, em até 15 dias, você ganha até 20 dólares pra você gastar como você quiser. Você pode gastar aí na sua próxima viagem internacional passeando pelos outlets ou você pode gastar também nas suas compras online. Então, aproveita. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O cartão da Nômade é super seguro e super rápido de você fazer o cadastro. Só precisa de um documento com foto. Logo, logo, ele é aprovado. E ele é aceito em mais de 180 países. Então, você pode viajar pros Estados Unidos, pra Europa, pra vários países sem precisar se preocupar em ficar comprando dólar. E detalhe, no cartão da Nômade, você compra o dólar no câmbio comercial. Se você for numa casa de câmbio pra comprar dólar, você vai pagar a taxa do dólar turismo. Que custa aí uns 5 centavos, em torno de uns 5 centavos a mais do que o dólar comercial. Então, vale muito a pena porque você vai comprar dólar muito mais barato pra sua próxima viagem. Se tiver marcado pro final do ano, então, você vai comprando mês a mês, vai deixando lá no seu cartão, no aplicativo. E aí, você vai garantir um preço médio aí pra sua viagem. Não vai ficar dependendo muito das oscilações do dólar. Então, baixa o aplicativo e não esquece de usar o meu cupom ANABOQUE20 porque só com ele você pode ganhar até 20 dólares. Vale muito a pena, eu tenho meu cartão e eu sempre uso quando eu vou viajar. Não preciso me preocupar em trocar dinheiro e ele é aceito em praticamente todas as lojas. Ele é Mastercard? É Mastercard. Ai, eu tenho o meu, eu amo e eu ganhei 20 dólares, gente, 100 reais, tá? E você tá indo pra Europa, né? Sim, e é dólar, mas eles aceitam em todos os lugares da Europa. E é muito bom esse negócio do dólar, do câmbio. É maravilhoso, eu economizei horrores. Só transferindo da minha conta do Brasil pra Nômade. É muito fácil, muito rápido e eu amo. E ela levou o cartão da Nômade dela, vai morar lá e tá levando todo o dinheiro lá. Porque você vai levar um monte de dinheiro, né? Pra você morar lá. Um monte de dinheiro. Sou rica! E daí pra não levar todo o dinheiro físico, correr o risco de ser roubado, você leva no seu cartão. Então, gente, código ANABOKI20 pra você ganhar até 20 dólares. Baixa aí que vocês não vão se arrepender. Ó, a gente passou por essa loja aqui, a Valicer. E esse bode aqui, ó, tá muito lindo. A Gabi tem um igual ele, ó. Ele tá de R$239,00 por R$49,00. Ó, esse aqui de R$199,00 por R$49,00. O preço tá muito bom aqui. Quem tá precisando de calcinha, sutiã, tá tudo com 70% de desconto. Ó, tem kit de calcinha por R$35,00. Ó, saída de praia de R$349,00 por R$49,00. Aí, gente, estávamos andando aqui, ó, e a gente passou pela praça de alimentação. Tem muita opção de coisa pra comer aqui, hein? Ó, tem Copenhagen, Grileto, Pizza Crack, Patrones, Poleto, Dominos. Tem Vivenda do Camarão, Burger King. Bem gostoso aqui esse lugar. Na praça de alimentação aqui. Tem McDonald's também. Agora é pra se sentir na Disney. Tem Turk Leg. Vou comprar um. Ó, ó, eu vi que ali tem o Outlet da Didas. Vamos ali ver? Da Didas. Tem Polishop. Meu Deus, segura o José. Ele não pode ver uma Flavorstone que ele tá querendo comprar. Flavorstone. É isso. Tu bota um ovo na panela, ele samba. Na panela. Antiaderente. Vamos lá ver se tá na promoção. Já que eu não sou patrocinado, vamos lá ver. Depois. Ah, tá, vamos agora. Daí a gente vai ali na Didas. Vamos ali. Polishop. Tem ASICS também, mas não quero nem entrar na ASICS. Ah, é ASICS. Já deixamos todo o nosso dinheiro comprando tênis. Ah, eu achei que tinha café. Aqui, ó. Ó, é esse aqui. É esse aqui mesmo. Mano, tá sempre esse aqui. Ah, tá colado, tá colado aqui, ó. Aqui, ó. Ó, é esse aqui. Essa aqui tá 316. É frigideira, ó. De 395 por 316. E a grandona? A grandona tá de 599 por 479. Aí a gente ama essas panelas. Ó, o José tá querendo um look excêntrico pra ele usar no Lollapalooza. Ele viu esse aqui, ó. Eu falei pra ele, isso aqui é uma coisa que você vai usar uma vez na sua vida e vai pagar caro. A calça, 699 reais e a blusa, 899 reais. Quando que você vai usar esse aqui de novo? Nunca, né? No meu próximo evento. O mesmo look em todos os eventos. Vamos ver, ó. As camisetinhas básicas a partir de 199 reais. Ó, branquinha, 149 reais. Vestidinho. Vê quanto que tá esse aqui. Vestidinho de nylon. 379 reais. Nossa, esse aqui é fofo, hein. Achei ele muito lindinho. Jaqueta, ó, de 599 por 449. Amor, esse até poderia servir como look do Lollapalooza se não tivesse um calor de 40 graus esse final de semana. Eu sou o Cris com a jaqueta de couro. Olha isso. Você sabe que você é da coleção da Beyoncé com Adidas, né? Beyoncé? Aham. Ó, esse aqui também. A Beyoncé não vai estar no Lollapalooza. Não vai estar. Esse aqui também é a coleção da Beyoncé com Adidas. Ivy Park é a marca dela. Muito top, Beyoncé. Legal, né? Tem umas coisas bem diferentes. E o preço? Quanto que tá isso aí? Fala pra gente. Deve estar um bilhão de dólares. Fala pra gente. Isso aqui se a gente fosse... Pro inverno, né? Cadê? Esse aqui nem tem preço que é pela nossa cidade. Não tem preço. Não tem preço. Bom. Aqui é o preço, achei. Quanto? 619 reais com desconto. Nossa, tem coisa muito mais cara. Vê o preço desse aqui pra gente ali, ó. Tá quanto esse aí? 1.200. Eita. Que mais? Ó, tem calça também da Beyoncé. Vamos ver essa calça aqui. 300 reais. Gente, tô aqui na Nike agora. A loja da Nike aqui é bem grandona. E eu gosto de vir nessa parte aqui das promoções, né? Não tô achando nada muito barato, ó. Bermuda, 269. Ah, esse aqui tá barato, ó. De 229 por 159. Bermuda de academia. Calça. De 419 por 329. O meu preço das camisetas. De 299 por 199. Jaqueta de 599 por 549. Nossa, que promoção. De 599 por 499. Essa regata aqui eu achei muito cara. De 599 por 449. Ó, tem os tênis. Esse tênis aqui tá bonito, ó. Mais 899. E esse aqui, ó. 499. Tênis de basquete. Esse aqui eu achei bem bonito. Diferentão. Mais 1.300 reais. Claro. Esse aqui é bonito. 400 reais. Parece um Jordan, né? Aqui, ó, na parte das blusinhas femininas, ó. As camisetinhas estão na faixa de 99, 89. Camisetinha básica. Nossa, eu me apaixonei por essa aqui, ó. É uma corta-vento. Olha que linda. Só que tá muito cara. De 549 por 549. Caracas. Meu Deus do céu. Que promoção. Não, eu preciso mostrar pra José. Essa promoção é incrível. Olha essa promoção. Hum. Olha isso. Meu Deus. Irresistível, né? Caramba, impressionante, gente. Não, vou ter que levar. Olha. De 549 por 549. É do Neymar, né? Tá valendo a pena, gente. Meu Deus. Tá barato demais. Tá barato demais. Meu Deus. Gente, a gente entrou numa loja aqui que tem promoção de maquiagem. É The Company Store. É o nome da loja. Vou mostrar pra vocês o preço das coisas. Ó. Por exemplo. Máscara da MAC. Aquela lá que tava todas as blogueiras fazendo propaganda, ó. De 219 por 139. Ó. O pó Studio Fix de 239 por 159. Tem várias cores. Base Studio Fix da MAC, ó. Várias cores. Desde a mais clarinha até as mais escuras. De 239 por 149. Tem o corretivo Pro Longwear da MAC também. De 199 por 119. Tem o Strobe, que é o meu hidratante preferido pra usar antes da maquiagem. De 259 por 149 reais. Esse hidratante aqui. Tem muita coisa legal. Ó. Tem umas coisas da Clinique também. Tipo, hidratantes e tal. Tudo praticamente pela metade do preço. Aqui tem maquiagem também, ó. Da Clinique. Na promoção. Olha essa base aqui da Too Faced. Vai levar essa aqui, né? Obrigada. Vou. Ó. Essa base aqui. Que é essa aqui. A Burn This Way. Ela é muito boa. Ela tá por 89 reais. Tipo, no site da Sephora é o dobro do preço. E tá na promoção. Essa base aqui. Aí tem várias coisas, ó. Tem paleta da Too Faced também na promoção. Não é esses aqui usados, tá, gente? Isso aqui é só mostruário. Eles têm as maquiagens fechadas, tá? Pra vender. Legal, né? Ó, o corretivo. Corretivo Born This Way também, que é maravilhoso. Gente, olha aqui. Filma aqui o preço, amor. De 109 por 39 reais. E eu quero mostrar uma outra coisa também. Vem aqui. Ai, gente. Pra finalizar, ó. Os batons aqui. De 109. Os batons da MAC por 69 reais. E tem uns batons aqui até por 49 reais, ó. Fechadinho. Paradinha rápida pra comer um lanchinho. Mr. Pretzel. É, eu pedi esse aqui, gente. Enroladinho de salsicha. É muito gostoso. E duas coquinhas. Vamos comer o enroladinho. Eu vou tomar um energy drink. Por enquanto ainda não compramos nada, mas a Gabi comprou a base, né? É, comprou a base. Ela foi no banheiro agora. Ela comprou aquela base lá da Too Faced de 89 reais, sério. Tava muito barato, valendo muita pena. E eles falaram que não podia filmar dentro da loja. Eu fico pensando, gente, eu tô fazendo propaganda de graça pra vocês. Falando que tá muito barato. Porque eu vim comprar e não pode filmar. Aí o José falou, tá bom. Vai perder a propaganda, né? Mas não vai, porque a gente vai deixar aqui no vídeo. É, mas não veio, tá? Enfim, não comprei nada aqui porque eu realmente não tava precisando. Tô tentando me controlar, não comprar nada que eu não preciso. Não comprei nada até agora. Os produtos ali estavam valendo muito a pena, sério. Fui muito tentado, porque eu amo maquiagem. Mas não tava precisando de base, nem de pó, nem nada. Mas tava base, batom, pó. Os produtos da MAC lá estavam tudo com desconto. Nossa, foi difícil. Mas eu saí correndo da loja pra não gastar. E a Gabi gastou, né? Ai, ela tava precisando, né? E ainda não achei meu look do Lola. Não achou, né, meu amor? Você queria um look ousado, mas que você fosse usar, né, depois. Não, tipo, comprar uma coisa só pro momento, né? Não, mas o outlet é grande, ainda dá. Não, tem muita coisa ainda pra ver aqui. Ainda pra gente ficar andando aí, mudando. Tô tomando até um Monster pra dar energia. Olha que lindo. Ai, gente, enroladinho de salsicha todo de bom. Não, esse aqui é o enroladinho de salsicha premium. É o gourmet, mas é o gourmet que vale a pena, esse. É, a massinha é super amanteigada, meio folhada, assim. Esse, enroladinho de salsicha, só perde pro da tia Anne, né? Você vai lá comprar seu torque leg? Vou. Vou lá agora comprar meu torque leg, porque a gente tá assistindo nos Estados Unidos. E vou comprar torque leg, que é uma coisa muito tradicional nos parques da Disney. Então, a gente tá assistindo lá, né, porque é outlet. Não estamos comprando nada, mas tudo bem. Vou lá comprar agora minha perna de peru. Oi, tudo bem? Quanto que é a torque leg? R$256. R$56? Torque leg, R$56,00. E é só o torque leg? Isso, daí a gente tem uma opção com adicional de batata, sai 61 a 100 gramas de batata. Tá, não, vou querer só o torque leg mesmo. Olha o tamanho da bitela. É tipo uma coxa de frango, só que gigantesca. E com gosto de peru, né? Caramba! Que torquezão! Falei pro pessoal que eu tô me sentindo nadir, né? Quanto você pagou nesse torque leg? Mais barato do que na Disney. Quanto foi? Claro, né, convertendo. Na Disney é 15 dólares. Que daria aí uns 75 reais. Sim. E aqui foi 56 reais. 56 reais? Olha o tamanho do meu torque leg. Nossa, proteína pro dia todo. Maior que a minha cara. Gordinho, eu quero ver se tá bom. Ah, vou colocar uma mostarda. E o teu, Gabi? Eu peguei um Mr. Preps. Hum, Didi, ele... Tadinho. Sem lactose, né? Porque eu tenho um probleminha. Probleminha. Tem probleminha? Manda ver aí, amor. Bolanchinho pro shopping, né, gente? Né? Gostoso? Básico. Gostoso. Tá quentinho? Ele esquentou? Uhum. Passando aqui pelo Outlet, tem essa CJ Outlet, que vem de Aquazura, Emílio Pucci, René Caovilla, Brunello Cocinelli. Pode ser quando o time eu tenho o controle de match. E, ó, tem esse vestido lindo aqui da Balmain. Dá pra ver que é da Balmain só por causa desses botõezões aqui, ó. Muito lindo. Ele está com 40% de desconto de R$17.300 por R$10.380. E olha esse blazer da Balmain também, que lindo. Vamos ver quanto que tá o blazer. Tá de R$35.000 por R$21.400. Jesus Christ. Nossa, mas esse vestido aqui, se eu fosse milionária, eu compraria, porque ele tá muito fofo. Entramos aqui na Burberry. Jaquetinha. Cadê? R$24.000. Essa aqui, ó, é a bonita, que tá custando R$24.000. A de trás tá... Mas ela é R$40.000, era R$41.000. Tá R$16.000 a de trás. Essa aqui. De couro, né? Gente. De 30. Saímos da Burberry depois de ter sido chamada de pobre em R$589 línguas diferentes. Agora, seguimos aqui andando. Vamos conhecer o outro lado do outlet, que a gente ainda não foi. Essa metade de cá, a gente já rodou tudo, já mostrou pra vocês. Legal que tem até coisa de casa, gente. Roupa de cama, de banho. Tem também bastante utensílio de cozinha, que eu achei bem legal. Tinha umas coisas lindas de cozinha também. Aqui tem loja da Tory Burch. Tem Lacoste também. Pessoal que gosta. Eu não sou muito fã de Lacoste. Por que Lacoste ficou hypada assim do nada? Por causa do funk. É? É. Acho que é também. Tá aqui, ó. Lacoste. Aí aqui tem óticas. Tem o outlet da O Boticário, com várias coisas em promoção. Ó, tá tudo com desconto. Estamos aqui agora na Sephora. Viemos dar uma olhadinha aqui nas coisas. Eu queria mostrar pra vocês o preço da base da Born This Way, que a Gabi comprou na outra loja. Ó, que linda. Esse aqui tá R$2,99 na promoção. Ó, a Gabi comprou o corretivo da Yves Saint Laurent de R$299 por R$149, pago metade do preço. E parcelou em três vezes. Uuuuh! Eu amo, meu pai. Que luxo. Chique, hein? Tem muita coisa boa aqui e barato. Ó, tá bem grande aqui a loja da Sephora. De 15% até 70% de desconto. José veio aqui na Colaton On, tá provando a camisetinha pra ir no Lola. R$60,00. R$60,00 tá bom, né? Tá bom, tá legal. Então, mas não vou com essa calça. Não, vai de bermudinha, bermudinha da Insider. Vai ficar legal, bem descolado. Tem uma bandoleira com a caneca pra ficar colando. Tem que ter uma shoulder bag, amor. E aí, amor, comprou? Comprei duas regatinhas. Por quê? Porque eu queria ir de regata no festival. E eu não tenho regata de saísa, eu tenho regata de academia, né? Né? Não vou lá parecendo um marombeiro. Então, eu comprei umas regatas, assim, um pouquinho mais estilosas pra ir confortável. De banda, né? Tá escrita ali, Led Zeppelin, né? Verdade, eu comprei uma da Led Zeppelin e outra da Sex Pistols. Isso. E aí, vou com elas no festival. E daí, vai manter teu estilo, vai ficar confortável e vai ficar com cara de festival, né? É, então, assim, eu não sou um cara que usa regata no dia de uso pra ir pra academia. Mas como é um festival, vai estar tudo bem suado, pulando. Eu quero estar fresco. Bem vibes, né? Confortável, bem vibes. E um vibe indescritível, meu amor. E você anda suando muito, né, amor? Não anda, não? Não. Só de ficar parado, o bicho já começa a suar, gente. Meu metabolismo é muito acelerado, gente. Cadê a Gabriela? Ali ela, ó. Meu Deus, a blogueira. Olha a blogueira fazendo stories. Uau. Ai, que tudo. Prego as regatas. Duas regatas. Pra ir no Lola. Uma do Led Zeppelin. Ah, você não tinha comprado o look, né? Não. Deixa eu ver. Topzeira, meu, topzeira. Aí, ó. Ó. Essa aí. Foi 60 reais cada uma, gente. Caralho. Ó o preço em dólar australiano. Ficou legal, bem legal. 25 dólares. Pois é, essa é a loja australiana, né? É. Que loucura, meu. E a outra? E a outra? Led Zeppelin. Led Zeppelin. Também, ó. De 25 dólares por 60 reais. Uhum. Ó atrás. Led Zeppelin. Ai, amei. Legal, né? Show, né? Pronto. Mostra todos os biceps e tristes. Melhor do que comprar uma roupa muito louca que você vai usar uma vez só, né? Não, é. Isso aí depois você usa pra academia. Não, o dia que eu for muito famoso e as marcas me mandarem uma roupa muito louca, daí eu uso. Talvez só. Mas enquanto eu tenho que comprar, eu vou usar coisa que dá pra usar depois. A Gabi tá aqui, tá a gastadeira. Entrou aqui na Elos pra ver uns shortinhos pra ela. Vai viajar em breve, né? Precisa comprar umas roupinhas aí, nova, pra viajar. E ele não tá com praça ruim, não. Tem umas coisas até que tão baratas aqui, eu achei. Tem uns shortinhos por 99 reais, short de jeans, ó. Ela tava dando uma olhada nesses aqui, ó. Qualquer peça, 98 reais. Tem calça, tem shortinho. E aí, ó. Acabei de ir no banheiro. Dois quilos mais leve. Gente, você foi no banheiro umas quatro vezes já. E tipo, todas as vezes você demorou. Foi aquele turkey leg. O turkey leg te fez mal? Talvez. Provou? O turkey leg? Não. Os short. Provei, mas não gostei. Não. Estamos aqui agora no estacionamento. A gente não lembra onde estacionou o carro. A gente já pagou o estacionamento aqui, deu 22 reais. Dá pra ficar até amanhã. Se a gente demorar mais, eu vou mostrar o palhado do vlog. E aí? Caraca, cadê o carro? Eu sei que a gente entrou e já estacionou na primeira hora. Ah lá, gente. Achamos? Uhul. Nossa, bem na porta. Já que a gente chegou e entrou o estacionamento. A gente tava passando já o carro. Já estamos quase chorando. Quase chorando. Olha que lindo. Final do dia aqui. Nosso dia de passeio. Qual que é o saldo total? O José comprou as duas regatas que vocês viram aí. Já estão 120 reais. Cara, eu não acredito que você não comprou nada. Eu não comprei nada, porque estou econômica. Não, eu falei. E eu já tenho. Sem dinheiro, tem isso, gente. Eu já tenho as roupinhas já pra eu ir no Lola. É que, querendo ou não, eu recebo mais roupa do que o José, né? Daí eu já tinha já separado uns lookinhos. E aí a Gabi comprou sua make, né, Gabi? É, eu comprei o corretivo na base que eu tava precisando. E eu não comprei os shorts. Não comprou o shortinho rosa. Por causa das spikes. Comprou o corretivo que tava de 300 por 150 e a base que tava de 300 por 69 reais. Essa aí foi uma achada, hein? Uhul. Todo mundo feliz. É isso que importa. A lição de hoje é que você pode sair, passear por um outlet e não precisar gastar muito. Pode passear aí sem dinheiro. E outra coisa também que eu queria falar pra vocês. Hoje em dia foi muito legal aí passeando em família. A gente gostou bastante. Agora vamos pegar a estrada, voltar pra casa. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou mostrar um geralzão das lojas, dos preços. O que que tava valendo a pena. As coisas que mais me chamaram a atenção. Deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo. A gente pode ir em outros outlets aqui em São Paulo. Enfim, mostrar mais esse tipo de conteúdo pra vocês. Se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. E eu vou deixar o link aqui da Nomad aqui embaixo pra você utilizar o meu cupom ANABOK20 pra ganhar até 20 dólares no seu cartão de débito pra você gastar como quiser. Então baixa o aplicativo, já faz o seu cadastro e aproveita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!